O contrato do SUS é que é, senhor presidente, consignado como garantia desses empréstimos, garantindo adimplência e, portanto, spread baixo dos nossos bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e BNDES, que atuam no ProSUS, que visa essa reestruturação financeira de sendo das casas de hospitais filantrópicos, que tem sido uma busca nossa de dar, com a carência de 12 meses que é estabelecida e a reestruturação da dívida, um fôlego para que os hospitais filantrópicos, que respondem por 53% de todos os atendimentos do SUS, possam ter essa capacidade de continuar nos apoiando, como governo, como SUS, na atenção às pessoas que necessitam de serviços de saúde. É fundamental para nós que possamos avançar nessa parceria. Eu quero saudar também o Cláudio Ferdinand, aqui vice-prefeito de Maringá, Humberto Crispim, presidente do partido lá do PMDB, de Maringá, nossa minha cidade, que estão aqui prestigiando, mas dizer, senhor presidente, que as santas casas e hospitais filantrópicos devem 22 bilhões de reais. E nós estamos buscando encontrar uma solução para esse passivo. O ministro José Serra tem um projeto seu, PLS 744, tramitando no Congresso, sob a relatoria da senadora Lúcia Vânia, que busca dar um alongamento dessa dívida e uma capacidade de pagamento com juros adequados, para que nós possamos, de fato, eliminar este passivo, torná-lo de fácil absorção no fluxo de caixa das nossas instituições filantrópicas e que nós possamos, com isso, estruturar melhor atendimento. Só com a redução de juros, quando as santas casas filantrópicas saem do juro do mercado e vêm para os juros do PRO-SUS, nós alocamos mais de 2 bilhões por ano na saúde, que deixam de ser pagos em encargos financeiros e passam a ser prestados em serviços de saúde. Então, o PRO-SUS é realmente um programa de muito alcance social, um programa muito importante para a manutenção do funcionamento das santas casas, hospitais filantrópicos. Fizemos um mutirão dos certificados de entidades beneficentes de assistência social. Mais de 2 mil processos foram analisados e todos estão despachados. Então, o Antônio Brito foi muitas vezes lá com os parceiros, o Rogat, pedi essa agilidade, fizemos esse mutirão, resolvemos essa questão. Apenas 200 entidades estão tendo que, vamos dizer, reapresentar a documentação para a confirmação. Isso permite que eles possam ter mais tranquilidade na sua vida administrativa e financeira. Então, presidente, nós queremos continuar fazendo do SUS esse instrumento poderoso, é o maior sistema universalizado do mundo. Sempre que nós fazemos encontros de ministros de saúde, é o modelo que todos os países almejam ter, um dia, um sistema estruturado, universalizado, que atenda a todos, como é o SUS. Nós temos nossos problemas, estamos enfrentando com a austeridade que o senhor sabe da nossa gestão, economizando recursos que alocamos prioritariamente para as Santas Casas, 317 milhões por ano, que atende a 216 entidades que estavam prestando serviço sem a contrapartida do governo. E, com isso, nós até fizemos uma solenidade lá com o governador Geraldo Alckmin no Palácio, chamando todas as filantrópicas de São Paulo que foram beneficiadas por essa sua orientação e que nós temos priorizado no atendimento. Então, nós queremos dizer que este tipo de decisão de governo orientada pelo presidente Temer, ela realmente tem permitido uma valorização dos parceiros do SUS, com o reconhecimento do seu trabalho, da sua parceria e da maneira que nós podemos dar tranquilidade a eles para continuar com um horizonte mais tranquilo, investindo na estruturação do SUS. Então, presidente, parabenizar a Santa Casa e, em especial, a Caixa Econômica, que eu estive na Assembleia Legislativa de São Paulo, numa oportunidade, e lá foi a diretoria da Santa Casa pedir que nós pudéssemos ajudar nessa reestruturação. Eu liguei, naquele momento, para o presidente da Caixa, pedimos uma atenção especial. Depois de longas e longas negociações, conseguimos fazer uma operação que era improvável naquele momento, em função, e o doutor Setúbal sabe bem disso, em função da falta de capacidade de comprovar que a Santa Casa poderia pagar. Se não se prova capacidade de pagamento, o banco não tem como dar o empréstimo. Então, foi uma longa negociação, uma longa reestruturação, e aí conseguimos uma solução adequada. Eu espero que isso tenha uma repetição sequente em vários outros estados do Brasil. Várias Santas Casas estão usando essa linha Caixa Hospitais, e com isso nós vamos poder melhorar e ofertar mais atendimento de saúde à população. Então, parabéns, senhor presidente, pela sua determinação, e a nós que temos feito cumprir com o máximo de esforço, de determinação e de busca de consenso, onde cada um cede um pouco e nós conseguimos avançar para uma melhor saúde no Brasil. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto